O que está acontecendo com as redes sociais? Em geral, nós tivemos casos recentes aí com a agressão contra advogado, mas isso é uma coisa que não é só peculiar ao advogado, está saindo um pouco fora do prumo, né? Prazer tê-lo aqui mais uma vez. Serginho, deixar um abraço a você, você é um amigo querido, mais uma vez estar aqui discutindo as notícias do direito e da sociedade, é sempre um prazer e uma honra, é um crescimento profissional estar aqui ao seu lado, a gente sempre junto, conversando, aprendendo. E é muito especial estar aqui, deixar um abraço aqui a toda a equipe de produção do programa, a diretoria do Albert Santos, por mais essa oportunidade. Então, de fato, a gente tem vivido com relação à questão da violência, tratando das prerrogativas nesse primeiro momento, né? Essa questão da agressão ao advogado é algo muito triste, né? É algo que nós temos que entender não como uma agressão ao advogado, mas uma agressão à sociedade como um todo. Porque quando o advogado, no exercício da sua função, ele é agredido, é o cidadão que está desprotegido. Então, a gente está vivendo uma situação muito séria, nós precisamos tomar, não é favor legal, está no artigo 7º do Estatuto da Ordem, as prerrogativas do advogado. A gente já teve oportunidade de discutir isso aqui em outras entrevistas. É uma ferramenta na defesa do cidadão, não é um privilégio do advogado, por ele ser advogado, nada disso. É uma ferramenta para defender a sociedade. Então, quando a gente observa um advogado ser agredido, é toda a sociedade que está sendo agredida. É uma onda de violência que está chegando a ponto de bater as portas de um advogado no exercício da sua função. Então, nós temos que estar muito atentos a isso. A OB, a presidente Patrícia Vanzolini, instaurou o procedimento, está tomando a frente dessa situação para que seja resolvido e para que nós tenhamos práticas para evitar que isso aconteça novamente. Mas é muito sério e a gente precisa estar bastante atento a isso. A prerrogativa foi criada justamente por essas questões. Os advogados, lá atrás, definiam clientes, criminalistas ou alguém que fosse no despejo. E as pessoas sempre levaram o advogado como inimigo, ainda que estivesse descendo a sua profissão. Então, a prerrogativa é uma garantia, é um mecanismo de defesa do advogado. E aqui permanecerá. E sempre com as pessoas, os colegas, lutando pelos colegas. Isso é muito importante. O advogado, eu digo a população toda, porque a onda de violência é muito grande. O advogado tem aí um mecanismo de proteção, a OB protege o seu advogado. Isso é uma coisa importantíssima. Mas, às vezes, a violência vem até de via, não só física, via oral, tudo mais. E a prerrogativa se estende a isso também. Então, hoje nós vivemos num mundo ali que as pessoas estão à flor da pele. Sem dúvida, o seu programa, deixar registrado isso, faz um papel, Serginho, me permita chamar você de Serginho, que você é meu amigo. É muito importante, porque você humaniza a função de advogado. Então, nós não podemos ignorar que nós temos que trabalhar para a sociedade entender melhor o nosso papel. E há uma certa incompreensão do papel do advogado, principalmente do criminalista. Em todas as áreas, há que se construir uma imagem melhor perante a sociedade. Em especial, o criminalista, que é o caso que a gente está tratando aqui. E o seu programa, ele tem um papel fundamental, porque ele humaniza essa questão do advogado. A gente não fica falando só de filigrana jurídica, falando de leis, sendo professoral aqui. A gente fica falando realmente do dia a dia do advogado e de que a gente está de mão dada com a sociedade, tentando construir um espaço melhor para todos. E o teu programa é muito especial. Obrigado. A ideia é não afastar o advogado e se aproximá-lo, porque a vida se faz assim, no dia a dia. Se você estiver numa sala de mestrado, doutorado, você tem um outro palavreado. Ou você estiver em uma audiência, ou estiver no júri, cada lugar é direcionado ao seu público. Hoje, como o público que atende e que vê o programa é composto por muita gente que não é advogado, é interessante, é muito importante chegar ao público para entender por que é um absurdo o advogado ser agredido. É um absurdo porque nós temos, porque ele está na sua função, ele está exercendo a sua profissão. Então, ele tem que ser respeitado. Nós temos a prerrogativa para proteger. Temos a lei também, se for a ofensa, se for a violência, o código penal também, além da nossa prerrogativa. E o telespectador vê isso daí. E aí a gente acaba com o afastamento. E a pessoa também entender essa onda de violência ao servidor público, que às vezes uma pessoa... Hoje, talvez, não tenha como tinha antigamente, porque o processo não é físico, mas aconteceu muito. As pessoas irem lá e agredirem o servidor público, porque o processo está demorando. Essa onda de violência, ela está agora falando um pouco mais da sociedade, como você está tão bem pontuando. A gente está vivendo uma situação calamitosa. As pessoas não conseguem dar uma volta no quarteirão sem se sentir seguras. Então, isso passa não só pela prerrogativa, que é uma defesa do advogado, mas a gente precisa muito bem, como você disse, ter um olhar mais atento a uma modernização das legislações. Você pega um recorte, por exemplo, dos crimes contra o patrimônio. Fala de três crimes aqui, rapidamente. Receptação, furto e roubo. As penas hoje, elas não conseguem dar uma resposta eficaz para a sociedade. Muitas vezes o policial demora mais para sair da delegacia do que o bandido que foi conduzido à delegacia praticando um desses crimes. Então, a gente precisa fazer uma leitura melhor da legislação para que nós possamos dar uma resposta. Não é discurso de prende e arrebenta, não, de aumentar penas de forma desenfreada, mas penas proporcionais para que a gente possa estancar essa onda de violência que a gente está vivendo na sociedade. Paulo, nós estamos passando nessa semana, talvez o semestre a não ser mais importante, seja a reforma tributária. Uma das ideias da reforma tributária é simplificar a quantidade de impostos. Na verdade, a quantidade, não o valor. Não o valor, né? Mas a quantidade de impostos que gera uma burocracia enorme e também as pessoas não sabem, às vezes, o que pagar, quando pagar. Nós temos um sistema judiciário atravancado. Você falou em reforma, ainda que pontuais para determinados crimes, até porque eles mudaram. Hoje você tem o digital, ainda que a jurisprudência já determine para onde ir, você tem uma necessidade de uma legislação também. Você imagina que, como no direito tributário, fazendo uma analogia, está na hora de a gente ter algo que torne mais sério, menos burocrático, crimes como esse? Por exemplo, o direito penal sofre bastante com relação aos crimes no ambiente de internet que você está pontuando aí. O stalker, por exemplo, que é esse crime que acontece no ambiente virtual. O direito penal, por ser uma legislação, vamos dizer, física, analógica, ela tem dificuldade de acompanhar o sistema digital, que é o sistema de prática de crimes na modalidade da internet, por exemplo, em que o sujeito cria um avatar ali e, de repente, pratica crimes e para você identificá-lo, muda o IP e daí por diante. Então, o direito penal está caminhando a solavancos aí, tentando acompanhar e dar uma resposta para a sociedade. Mas eu concordo com você, a gente precisa de um investimento numa mudança legislativa mais eficaz e também em estrutura, Serginho. Não adianta você ter uma legislação maravilhosa, sendo que você não tem um aparato. Seguindo a nossa linha de raciocínio aqui, você tem que mudar a legislação, modernizar e investir nas polícias para que elas tenham equipamento para poder investigar, investir no Poder Judiciário para que ele possa ter aparelhamento para tocar os processos, ter estrutura para os juízes, promotores, servidores públicos, para que eles tenham segurança e prestem o serviço com qualidade. Enquanto não se investir nisso como um todo, nós vamos ficar solavancos aí tentando resolver sem sucesso. Exatamente. Isso resulta até no termo da nossa ideia de prerrogativa. Todo sistema falho resulta numa revolta. E a revolta, às vezes, acaba você, como consequência, até o advogado sofrendo o descontrole, por exemplo, de um investigador de polícia, ou de uma parte, ou de um colega advogado, ou de um promotor. Quer dizer, o sistema, ele não está bom. Por exemplo, Deep Web, outro dia foram pegos meninos que estavam, eram meninos, que estavam instalando uma rede de pedofilia. Cara, tinham vários grupos. Isso demanda um tempo e um investimento enorme da polícia para localizar. Como é que a gente vai enfrentar? Isso é uma realidade que você não volta para trás. A gente não tem, não é, está passando por esse momento, ele não volta. Ah, mas temos um marco regulatório. Tudo bem, mas precisamos de leis. Menos discussões bobas e mais leis para a gente determinar por quê. A sociedade, não é que a sociedade está doente, a sociedade é isso. Sempre foi, desde o início. Só que agora tem aparelhos, que comum é esse aqui. Então, você tem pessoas doentes, que antigamente existiam, mas elas não tinham internet, tipo web. Então, elas se manifestavam através de serial killers, estupros. As pessoas nem sabiam, às vezes, tinha casos que eram isso. A pessoa estuprada saía do estado e ia para o outro, nunca ninguém sabe, não tinha comunicação. Hoje, não. Só que como determinar, quer dizer, isso daí, eu acho que isso chega, toda conversa acaba, tem o mesmo denominador comum. Que é a palavra confiança. A sociedade, ela precisa voltar a confiar nas autoridades, voltar a confiar nos advogados, voltar a confiar no poder judiciário, como uma ferramenta, nas polícias, como ferramentas, ou melhor dizendo, como equipamentos que possam trazer a paz social. Hoje, existe, a gente voltando um pouco no início da nossa fala, um distanciamento entre a sociedade e essas ferramentas que eu estou dizendo agora. As pessoas estão afastadas das polícias, estão afastadas dos advogados, do judiciário, por acreditarem que esses órgãos são compostos por pessoas que não merecem a confiança da sociedade, e merecem. A maioria esmagadora das pessoas que compõem esses entes são pessoas comprometidas com o bem público, comprometidas com a melhora da sociedade, comprometidas com a resposta eficiente em seus serviços. Claro, evidente, existem maus profissionais em todas as carreiras. Claro, isso aí a gente é chovendo molhado, só que a gente precisa retomar essa aproximação para que nós possamos ter legislações eficientes, para que a polícia e o poder judiciário tenham equipamentos necessários, para que o advogado não se veja agredido quando do exercício da sua profissão, para aí sim nós vamos ter uma sociedade muito mais tranquila. O tema, ele acaba sendo prerrogativas, ele acaba englobando tudo, porque quando a prerrogativa é acionada, é que alguma coisa não está bem. Seja sistemática. Porque a ideia é todos conviverem bem, sem ninguém atingir o direito do outro. E geralmente na prerrogativa é o caso do exercício da profissão. Então, quando a sistemática vai mal, a consequência são essas. É um descontrole total. e nós vemos... É lógico que tem questões morais, como a questão do vestido, da advogada, essas questões que alguns esbarram. Absurdas. Absurdas. Com as mulheres que sofrem muita violência com essa questão, por isso a prerrogativa está sempre bastante atenta, porque as mulheres são mais vulneráveis dentro dessas circunstâncias de enfrentamento, então a prerrogativa está sempre atenta. Mas o caso das mulheres acaba sendo também um caso de violência estrutural, é uma coisa estrutural que você, as pessoas não respeitam, e acham que as mulheres podem ser intimidadas, isso acontece em uma sociedade que é machista, que é uma coisa natural. Estruturalmente machista. É, são 500 anos, 523 anos, e 100 anos de, se você olhar bem, 150 anos que é essa convivência entre a mulher ter... Tem isso, 100 anos, a mulher ter uma atividade profissional. Então, isso daí é resultado sempre quando há um desequilíbrio na sociedade. E por isso que essa discussão, porque se você tiver um fortalecimento dessas políticas públicas, não falando de política pública mesmo, que é o judiciário, que é o aparelhamento da polícia, trabalhar, investir, ter mais delegacias, por exemplo, de crimes tecnológicos, de digital, tem uma só aqui, né? Tem uma. Na cidade de São Paulo, que tem 12 milhões, tem, eu acho que duas. Não é possível. A grande São Paulo, né? Levando de São Paulo a grande São Paulo. Porque São Paulo é maior que Portugal, quer dizer, quer dizer, isso é uma... É investir? Isso é estar preocupado com a problemática, com esses crimes... É otimizar tempo também. Claro. Tempo, porque investigações sem essa... Investigações específicas que vão lugares bem claros, onde eu tenho que ir, o que eu não tenho que ir, para cá acabar... Quer dizer, enfim, essas são reflexões que nós fazemos, reflexões importantes. sempre que eu estou aqui com o Paulo, a gente faz essa reflexão, o tema é prerrogativa e realmente proteger o advogado, a advogada desses temas aí que nós colocamos, mas sim também a preocupação com a sociedade. A figura do advogado está sempre perto da sociedade, já que somos guardiões da sociedade também. Então, essas são reflexões que nós temos aqui. Infelizmente, o nosso tempinho passa rápido, mas eu quero te agradecer aqui pelo bate-papo, porque são importantes e reflectivos, né? Eu agradeço, Sérgio, mais uma vez a sua oportunidade, deixar as portas abertas do OAB, eu encontro coordenador da Baixada Santista nas prerrogativas, nós em todas as subseções aqui da nossa região estamos de portas abertas, atentos aos procedimentos, para deixar o colega fortalecido no exercício da sua profissão e o seu programa, uma oportunidade muito boa para a gente divulgar esse trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço, o colega advogado, agora eu falo a vocês, não deixe, e se tiver algum problema de entrar em contato com a OAB, estou falando aqui na figura do Paulo, para ter qualquer situação que não tenha um seacã e não fique encabulado, não tenha medo, se tiver alguma coisa que realmente coloque em risco a sua integridade física e a sua produção, venham aqui, a subseção. E as pessoas, telespectadores, eu faço, estendo aqui as palavras do Paulo também, a gente tem que cuidar da sociedade para que sempre podemos reduzir esse descontrole de violência que está acontecendo. Obrigado, Paulo. Até a próxima. Obrigado, Sérgio. Um abraço a todos.